Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose Calma meninas, não se assustem, eu tô com essa cara assim mesmo Por quê? Porque como vocês puderam ver aí no título do vídeo Eu vim preparar a minha pele aqui juntinho com vocês Usando os produtinhos da Ruby Rose Quem conhece aí a Ruby Rose percebeu que ela tá arrasando nos produtos de pele E vários lançamentos que ela tá trazendo, né? Então eu selecionei alguns produtinhos aqui da Ruby Rose Pra preparar toda a minha pele juntinho com vocês, tá bom? Então se vocês quiserem ver como eu preparo a minha pele usando os produtos da Ruby Rose É só continuar assistindo o vídeo Bom meninas, eu vou começar com a base, tá? Eu sei que tá todo mundo falando dessa base aqui, queridíssima, maravilhosa E realmente ela é uma base muito boa E pede pra agitar antes, tá? Eu vou usar ela, mas também poderia usar essa daqui, HD Da Ruby Rose Porque... Gente, ela é muito, muito boa também Tanto quanto essa, tá? Na verdade, eu acho que eu prefiro mais essa do que essa Então... Eu fico meio na dúvida, sabe? Ah, gente, acho que eu vou usar essa Essa aqui tem bastante gente falando já dela, né? Essa aqui minha cor é L5 Eu acho que eu vou usar essa aqui então, tá? Não dei de ideia Eu vou usar essa porque não tem muita resenha dela E dessa aqui tem bastante Então acho que isso aqui é legal pra vocês verem o efeito dela também, tá bom? Então vamos lá Vou usar a base da Ruby Rose Essa aqui é a minha cor, é a 03, tá? HD Base Líquida Foundation Foundation Tá bom? Então eu vou agitar do mesmo jeito aqui Vou usar um pincelzinho assim, kabuki Que é o que eu geralmente uso, tá? Ó, essa aqui, ó Ela tem uma textura bem... Grossinha, ó Tá? Ela é bem grossa A outra é um pouquinho mais líquida Essa já é mais densa E eu vou aplicar tipo normal Tá? Sempre gosto de descer um pouquinho assim, ó Pra não ficar aquela máscara, sabe? Ó, ela é bem sequinha, tá? Essa base E a base já está aplicada Agora, gente Eu vou usar esse famosinho Que é esse corretivo aqui Naked Skin Ó Da Ruby Rose também Como eu disse no vídeo de comprinhas da 25 de março, eu acho Que eu comprei esses corretivos lá Eu paguei R$3,99 Mas que ele é igualzinho a esse daqui, tá? Dois em um Essa parte de baixo Então se você não achar esse Você pode usar esse também, tá? Vou usar esse aqui, então Ele vem num pincelzinho assim, ó Tipo gloss, tá? E essa cor aqui é a L2 A corzinha vem aqui embaixo, tá? Vou aplicar normal aqui Fazendo aquele famoso triangulinho Vou aplicar de um lado e espalhar Pra vocês verem a cobertura E depois eu aplico do outro lado, tá? Ele é bem sequinho, tá, gente? Eu gosto de espalhar com uma esponjinha assim, ó Dando batidinhas Ele é mega sequinho E ele dá uma boa iluminada, tá vendo, ó? De um olho pro outro, ó Tá bem mais escuro Certo? Ó Muito sequinho, gente O que eu sinto é que ele é bem sequinho Muito bom E super baratinho, né, gente? Vou fazer o outro olho aqui Tá? Eu já vou passar Aqui no topo do nariz Que eu gosto de fazer E já Abri aqui pra testa E gosto de passar um pouquinho aqui também, ó Tá? E aí vou espalhar com a esponjinha também Ó como já deu um ar mais Né? Saudável Ó Já tá sequinho já também, tá, gente? Mas mesmo sendo sequinho Mas mesmo sendo sequinho Eu gosto de dar uma selada com pó, tá, gente? É... Se você tiver pele muito madura Não precisa aplicar muito pó, tá? Senão vai marcar ainda mais as linhasinhas de expressão Mas sempre que você aplica um produto cremoso É sempre bom dar uma seladinha com pó, tá? Eu vou usar este pózinho aqui também Da Ruby Rose Essa é a cor 03 E eu gosto de aplicar ele aqui, ó Com uma esponjinha mesmo aqui Ó Onde eu passei todo esse corretivo Então eu passo aqui embaixo Aqui no nariz Na testa também Na boca, no queixo Pra selar todo esse corretivo aqui, tá, gente? Aí, pra gente não ficar com essa cara de morta aqui Vou vir com outro pozinho Também da Ruby Rose Que ele é mais escurinho Essa é a cor 18 E eu vou fazer nossos queridos contornos, tá, gente? Com um pincelzinho assim, normal Vou vir aqui, ó Dá aquela marcada Depois você vem esfumando, tá? Sempre bom ter um pozinho assim, sabe? Um tom mais escuro Porque aí você consegue dar aquele contorno de volta No nosso rosto Como a gente passa base, corretivo Acaba tirando o contorno natural do nosso rosto Então você tem que ter um pozinho mais escuro assim Pra devolver esses contornos naturais Aqui, ó Do ladinho do nariz, ó Tá? Vou deixar como se fosse um blushzinho aqui já também Porque eu não tenho blush da Ruby Rose, gente Vocês tem um blush deles, né? Eles lançaram uns blushes bem bonitos Eu tenho até que voltar na 25 pra comprar E não podia faltar o nosso querido iluminador Ah, como esse iluminador tá famoso, gente Olha esse aqui É aquele iluminador assim, ó Bem compacto Essa cor aqui é a cor 02 02 não, 02 Cor 02 Ele é bem bonito, tá? Ele vem bem assim Compactado, tá, gente? Então eu tenho que esfregar pra ele sair Mas ele é muito lindo E aí a gente vai passar aqui, ó Pra dar aquela cara de rica, meu amor Ó, faz cara de rica Aqui, ó Vocês estão enxergando como ele brilha Olha Aí aqui na pontinha do nariz Queixinha aqui Ai, gente Tá aqui o iluminador Que agora a nossa onda é iluminador, né, gente? Então Você ilumina, ilumina Olha que lindo A pele fica bem refletindo, ó Ui Bom Depois de passar o iluminador Eu vou preencher a sobrancelha com vocês, tá? Eu vou usar este duozinho de sombras para sobrancelha Da Ruby Rose Essa aqui é a cor 2 também A cor 1 são tons mais clarinhos E a cor 2 são esses tons mais escurinhos aqui, tá? Vou usar o tom mais pretinho, tá? Mais escurinho aqui Com o pincelzinho chanfrado Vem aqui preenchendo Vou usar um pincelzinho assim, ó Descovinha Só para pentear aqui E ajudar a esfumar já Essa sombra Prontinho Subcélia feita E acho que de pele é isso, gente Vocês gostaram? Da preparação de pele? Eu não tenho Eu não tenho o blush da Ruby Rose Tá? Mas aí você põe o blushzinho que você quiser E ó, como já fica uma pele bem assim Preparada É coisa simples, vocês viram Mas os produtinhos de pele da Ruby Rose Estão arrasando, gente Estou apaixonada Bom, pessoal E o vídeo de hoje foi esse Eu mostrei aqui para vocês Como eu preparo a minha pele Com os produtinhos da Ruby Rose Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo E até a próxima, hein? Tchau!